Oi gente, esse é o canal Colorindo a Vida, aqui a gente fala de maquiagem, a gente também fala de RuPaul's Drag Race, meu nome é Daniele, meu nome é Maria Beatriz e o meu é Maria Fernanda. Como eu disse, aqui a gente fala de RuPaul's Drag Race, eu tenho alguns shorts onde eu falo de Drag Race Espanha, mas esse vídeo é sobre o episódio 7 de All Stars 8. No começo desse episódio, as queens voltaram pro Brooklyn depois da eliminação da James Mansfield e elas foram lá e abriram a caixa pra ver em quem as queens tinham votado. Pra minha surpresa, gente, todo mundo votou na James. Eu não entendi, vocês entenderam? Não, não. Juro que eu achei que a Carrana ia ser eliminada. Acho que quase todo mundo pensou isso. Na nossa comunidade, 80% das pessoas achou que quem devia sair era a Carrana. A RuPaul anunciou o Maxi Challenge que seria um desafio de improviso. Então as queens iam ter que atuar num caso de mistério do desaparecimento da Little Pancake, que foi aquela boneca que a Laska fez com outra queen, né? Gente, eu adorei. Sério, gente, achei muito divertida a ideia. Então era uma história de mistério e as queens tinham que desenvolver as personagens e elas foram escolher o papel que elas queriam. Aí aconteceu que a Alexis e a Lala criam o mesmo papel. A Lala ficou com o papel. Aí depois a Alexis escolheu outro. A Kent ficou com o papel. Aí a Alexis, ah, tudo bem. E de repente começou a chorar, porque ela não tinha escolhido o papel que ela queria. Além desse drama, a Carrana também tava, assim, chateada no workroom, porque ela falou que não tinha ido bem nos outros desafios de atuação. Então, assim, ela tava falando que não ia bem nesse também, ela não sabia o que fazer. Aí ela começou a falar que ia desistir da competição. E aí a RuPaul, ela chegou pra dar um sermão nas queens. Então a RuPaul chegou lá e falou, gente, ninguém vai sair daqui não. Não é assim não, eu tenho que terminar essa temporada. Tem que ter a queen aqui pra terminar essa temporada. Mentira, ela não falou nada disso não. Ela chegou lá, conversou com as queens, falou, olha, vocês têm que pensar que isso é uma vitrine pro trabalho de vocês, que muitas queens queriam estar aqui. Então não fiquem na cabeça de vocês, pensem que são só sentimentos, que isso vai passar. Não deixem esses sentimentos estragar as oportunidades que vocês estão tendo. Essas coisas, assim. Aí, com essa conversa, as queens tomaram jeito e falaram, não, vamos em frente, vamos fazer esse desafio, nós vamos arrasar. Então, vamos ver o desempenho das queens, começando com a Carrana e a Jessica, que as duas fizeram suspeitas do desaparecimento da Leopal Cake. E, gente, assim, a Carrana, ela foi muito bem comparando o que ela já fez, os outros desafios de atuação. Mas, mesmo assim, eu não achei que foi tão bom, assim. Tava parecendo a Carrana, ela não construiu um personagem. E eu acho que a Jessica também teve um pouquinho desse problema. Ela não tava muito engraçada, parecia que ela tava, assim, um pouquinho de dificuldade. É, a Carrana foi bem comparada com os outros desafios, mas isso também não significa muita coisa, né? E a Jessica, eu acho que ela foi bem, mas falta ela sair um pouquinho da zona de conforto. Então, eu acho que a Carrana, ela conseguiu desenvolver melhor um personagem dessa vez. Por quê? Porque ela teve a ajuda da Jimbo. Depois que ela quis desistir, as outras queens foram lá, deram uma ajuda principalmente a Jimbo. Então, ela foi bem melhor e eu achei, sim, que ela conseguiu se superar. Agora, a Jessica, ela também fez uma suspeita do desaparecimento da boneca. E, só que a personagem que ela fez era uma queen latina. Então, ela ficou na zona do conforto dela. Ficou muito parecido com a Jessica mesmo. Não parecia que era um personagem ali. A Lola Re fez a segurança, assim, do show. Eu achei bem engraçado, porque ela não sabia também falar muitas palavras. Ela tava meio bêbada. E eu acho, assim, que ela construiu muito bem o personagem e eu gostei bastante. É, me lembrou muito o personagem que ela fez no Snatch Game. Mas, assim, eu gostei. Realmente, tipo, ela se destacou das outras queens. É, porque tava engraçado. Ela falou que ela se inspirou na tia dela. Ficou bem parecido com ela mesmo? Ficou. Só que é como se fosse uma Lola Re, assim, vezes 10, sabe? Mais engraçada, mais palhafatosa. E foi isso. Ela falou que se inspirou na tia e tava muito engraçado. Deu pra gente se divertir bastante. Já a Candy fez uma detetive. Ela também ficou muito parecida com ela mesma, sabe? Mas também foi bom. Eu também gostei do que ela fez. Uma coisa que eu concordo com os jurados é que no começo, assim, da série, sei lá, desse filme aí, ela falou, ah, que eu não sou uma detetive de verdade. Aí depois ela começou a agir como uma detetive. Então ficou meio tipo, você é uma detetiva, você não é uma detetive. Ficou confuso. A Dingo fez uma investigadora alemã e série, gente. Nossa Senhora, ela consegue construir um personagem de verdade. Tinha um sotaque, tinha o dedo podre, né? Tipo, ela vai atribuindo umas características pras personagens e fica tão bom. Gente, a Dingo é perfeita. Ela sempre consegue entregar desafios. Ela sai da zona de conforto. E, assim, ela fez uma coisa que as outras queens não fizeram. Foi justamente criar um personagem. A Alexis foi uma promotora, assim, criminal. Eu achei o personagem dela bem chatinho. Ela só apareceu no final. E, assim, eu não lembro dela muito, assim, direito. Ela tava muito séria. Eu achei, sim, que ela construiu um personagem. Mas o que acontece é que tava muito sério, não tava engraçado. Eu acho que aconteceu com ela a mesma coisa que aconteceu no musical. A gente via que ela tava muito tensa, muito preocupada. E um desafio desse, assim, a gente também quer que seja engraçado. A gente quer se divertir. E ela não deu isso pra gente. Eu achei que nesse desafio de atuação, as queens foram muito bem. Foi muito legal. Tinha uma história ali e deu pra entreter bastante a gente. Não ficou nenhuma coisa sem pé nem cabeça, não. E na Ramblin, a categoria foi Miss Feel the Blank. Era, tipo, Miss alguma coisa. Elas tinham que falar, assim, qual era a Miss delas. Começando com a Jessica Wilde. Ela entrou com um vestido, assim, então, de uma salsicha, de uma cora de salsicha. Eu não gostei, gente. Eu achei meio básico, assim, faltou um conceito, sabe? Eu queria uma coisa melhor. Realmente, ela é meio simples. A Kahana fez uma Miss Tired Ass Showgirl, que é uma showgirl cansada, brincando com o fato dela ser uma showgirl. E ela sempre, os looks dela são sempre nesse sentido. Então, é como se fosse, assim, uma showgirl repetitiva. Ela tava brincando com isso. Eu achei legal e ela tava muito bonita, gente. Eu, assim, ela tava muito bonita, mas eu concordo com o que os jurados falaram, que, tipo, faltou o conceito. Ela pegou um vestido bonito e falou assim, ah, vai ser isso. Vai ser com repetitiva. Sabe, mas ela for qualquer coisa. A Lullarie fez a Miss Mulambeira, que é, tipo, vendendo coisa facificada. Eu achei bem engraçado também, porque ela tava vendendo um CD, em vez, tipo, de RuPaul's Drag Race, era Asian Hairless Drag Race. Eu achei muito engraçado. Tava muito legal, gente. Tava até com uns pedaços de cabelo também, tipo, uns apliques, algumas coisas assim. Gente, tava muito divertido. É, e assim, o nome em inglês da Miss dela era, Miss, eu não sei falar direito, era Miss Bootlegger, uma coisa assim. Mas começava com a palavra boot, que brincava com ela ter ganhado aquela bota de ouro, né? Pela palavra e também por ela estar de dourado. Então, ela também brincava com isso. Depois, nós tivemos a Candy Mills fazendo a Miss Arrogante. Foi uma referência à briga que ela teve com a Tamishin Man. Eu nem lembrava direito, gente, mas ela brigou, aí ela foi chamada de arrogante. Eu achei que tava muito bonito do pescoço pra cima. Eu adorei aquela peruca enorme e tinha três coroas, né? Isso tava muito engraçado. Agora, a roupa em si, gente, não fez sentido. Não gostei. Não era roupa de Miss, não tava boa, não. A Alexis Michel veio de Miss Pigman. Ela tava muito bonita, roupa, maquiagem. É contra a Eman Pig. Ela tava muito bonita, a maquiagem, a peruca muito elegante. Tava uma roupa muito bonita. Eu não achei tão criativa, mas achei que tinha. É, tava meio simples. E a última que entrou na Bramby foi a Jimbo, que ela entrou assim com uma roupa bem estética dela, um pouquinho repetitivo, mas tava legal. Então, pra vocês, quais foram as melhores e as piores? Olha, no desafio de atuação, eu gostei muito da Jimbo e da Lala. E a Lala, elas foram as melhores. É. A Jimbo, ela se joga. Ela fez uma perita criminal muito louca, que na hora de investigar o crime, pegava e jogava os elementos químicos nela mesmo. Tinha aquele dedo podre. Foi muito legal. Já na Runa, ela se repetiu um pouquinho. A Lala, ela foi bem no improviso. E na Runa, ela foi divertida. Então, pra mim, essas duas foram as melhores. É, eu acho que ficou bem claro, assim, que elas são as melhores. E as piores, eu acho que... Assim, olhando três, eu acho que a Jasmine... Kennedy? Não, a Jessica. Eu acho que ficou bem claro, né, que essas duas foram as melhores. Elas se destacaram muito. Mas eu acho que no bottom, a Kahana não foi muito bem. A gente já não tava esperando muita coisa dela. A Alex, acho que foi a pior de todas. E a Jessica, assim, não saiu da sua zona de conforto. E isso, assim, em todo episódio. É, mas eu acho que nesse episódio, a Kahana não merecia estar no bottom, como a gente falou. Deu pra ver uma evolução. E, assim, ela apareceu no desafio. Ela não ficou tão apagada quanto a Alexis. Que eu não gostei nem da performance dela, nem da runway. E a Jessica, que como eu falei, assim, a runway tava simples. E no desafio, ela não tava muito, tipo... Não tava muito bem. RuPaul anunciou que a Lala finalmente venceu o desafio. Ela mereceu, gente. Eu achei que foi bem merecido. E no bottom, ele colocou a Kahana e a Alexis. Como a gente já falou aqui, dessa vez a gente achou que a Kahana não merecia ir pro bottom, não. Mas eu acho que eles fizeram isso porque eles não queriam que a Jessica saísse. A Lala Marie, ela dublou com a Lip Sync Assassin, Giorgius. Eu fiquei meio, tipo, tá, né, Giorgius, ok. E elas dublaram a música About Damn Time, da Lizzo. Que fez muito sucesso, acho que foi ano passado, retrasado, não sei. Mas eu fiquei animada, assim, com essa música. É, eu fiquei animada com essa música. Até porque eu achei, nossa, muito a vibe da Lala Marie. Mas, assim, Giorgius... Eu não fiquei muito empolgada, não. Tipo, não é nosso. Giorgius, sabe? Mas a dublagem foi muito legal, principalmente, como eu falei, a Lala Marie. Essa música era pra ela. Ela arrasou, sério. Eu achei que foi um bom Lip Sync. Achei que as duas foram bem. Eu confesso que eu tava com saudade de ver a Giorgius. Eu gosto de ver ela performar. Eu acho que ela dança, os movimentos que ela faz são muito bonitos de ver. Mas, realmente, essa música era pra Lala Marie. Ela me fez rir. A Lala Marie me fez rir. A Lala Marie. E ela me ganhou merecidamente. Então, como a gente falou, a Lala Marie ganhou. E ela escolheu, pra surpresa de ninguém, a Carla. Gente, eu já perdi as contas quantos bóruns que ela já tá. Mas, assim, é que eu acho que ela não tinha mais nada pra mostrar. E a Alexis... Também a gente não sabe se ela tem muita coisa pra mostrar, mas a gente confia. Vai, Alexis. No próximo, acho que ela sai. Eu acho que ela sai, porque ela é a única que nunca ganhou. Então, assim, vai ficar meio difícil a situação dela. Porque... Até porque no próximo desafio, É um desafio de costura. Vamos ver. Vocês concordam que a Lala mereceu vencer? Deixe o seu comentário aqui. E o que você achou daquela bronca que a RuPaul deu nas queens? Comenta aqui também. Porque, gente, isso foi inusitado. Eu não lembro da RuPaul ter feito isso. Não. De ela ter que intervir em algum... Em alguma temporada. E, pra mim, isso foi novidade, né? Agora vamos pro Fame Games, começando com a Monica Beverly Hills, que ela fez, assim, uma miss bronzeada, em relação, assim, fazendo referência ao episódio da temporada dela, que ela fez uma pessoa se bronzeando, alguma coisa assim. Mas eu lembro que acho que ela não foi muito bem nesse desafio. Foi? Nem lembro direito. Gente, eu nem lembro direito disso, não. Eu acho que ela tinha essa roupa. Ela falou, ah, minha temporada tinha uma coisa parecida, eu vou colocar isso. Porque, assim, realmente, não teve like concreto. Depois, nós tivemos a Neisha, que fez uma Miss Shady Lady. Então, ela tinha uma capa bem grande, com vários shades, que já tiveram RuPaul's Drag Race. O problema é que não deu pra ler. Esse Fame Games, assim, tá passando muito rápido, não dá nem pra ver direito o look das queens. Mas, pelo que eu vi, eu achei muito legal. A caixa deles entrou de Miss Senior Center. Só que depois ela se transformou na Miss Ariana Grandma. Eu gostei, achei divertido. Vocês gostaram? Ai, eu não achei que não apareceu Ariana Grandma. Só tinha um rabinho de cabelo, assim, mas não tinha nada a ver com Ariana Grande, gente. É, não tinha, não. Faltou conceito, ela colocou qualquer coisa. A Darian fez Miss Shady, que era, tipo, uma roupa que dá em todos os tipos de corpo, assim. Eu achei a ideia muito legal, mas a execução ficou meio estranha. É, realmente. Eu não tinha entendido da primeira vez, achei que a roupa tava muito bagunçada. Mas, depois que ela foi o conceito, aí eu entendi melhor. Mas, realmente, eu achei que a execução podia ter ficado um pouquinho melhor. É, porque era uma roupa toda estruturada. Uma manga de um jeito, outra manga de outro, toda largona. Porque ela disse que queria celebrar todos os tipos de corpos. Eu achei a ideia interessante. Mas, realmente, só dava pra entender depois que ela explicou. E, por último, nós tivemos a James, que entrou como uma Miss Queen of the Rings. Tipo, é lutadora. Uma lutadora. Exatamente. Mas, assim, eu não tinha entendido. Acho que ainda não entendi direito, assim. Pra mim, tá meio confuso esse look. Realmente, não chamou a nossa atenção, não, né? A gente vai deixar na comunidade uma enquete pra vocês votarem qual Queen devia ter sido eliminada. Se era com a Hannah, a Alexis ou outra. Isso. E, gente, no próximo episódio nós vamos ter um desafio de costura. Elas vão receber... As Queens vão receber uma caixa com as Queens que ganharam os All Stars passados. Que ganharam outros All Stars. E vamos ver o que é que vai acontecer ali. A gente vai estar aqui contando pra vocês. Se inscreva aqui no canal, acompanha a gente. Obrigada por ter assistido. E um beijo! E um beijo! E um beijo! E um beijo! Obrigado.